Exame Amdrontar Amdrontar Algria 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 Justa 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 Lembrar 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 Tratar 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 Favor 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 Ferro 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 Uniforme 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 Leicuna 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 Exame Exame Amdrontar 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 Alegria 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 Justa 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 Lembrar Comvidar Alegria Ambrouco Alegria Alegria Favor Ferro Ferro Uniforme Uniforme Leicuna Leicuna A figura A figura A figura A figura Terramo 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 Terrivel 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 Reunir Aceitar 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 Empregar Empregar Ladra-o 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 Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Arrepender 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 Pulmão 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 A figura A figura Ramo Ramo Terrível Terrible Reunir Reunir Aceitar Aceitar Empregar Empregar Ladra-o Ladra-o Autor Autor Arrepender Arrepender Pulmão Pulmão Advertir 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 Adicionar 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 Orgulhoso 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 Aço 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 Herói 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 Solto 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 Desajo 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 Permanecer 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 Inseto 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 ninho 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 advertir advertir adicionar adicionar orgulhoso orgulhoso aço aço herói herói solto solto desejo desejo permanecer 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 inseto 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 ninho 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 preguiçoso 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 Explicar 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 Sociedade 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 Desapontado 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 Grosso 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 Caridade 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 Cibonete 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 Febre 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 Grampo 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 Troca Troca Preguiçoso Preguiçoso Explicar Explicar Sociedade 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 Desapontado 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 Grosso 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 Triga Cibonete 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 Inferior 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 Linha 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 Presente 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 Competir 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 Sério 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 Outro 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 Palco 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Quadro Armeção Quadro Armeção Asa 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 Colina 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 Inferior 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 Linha Linha Line Linha 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 Outro. Outro. Palco. Palco. Quadro, armação. Quadro, armação. Asa. Colina. Colina. Líquido. 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 Examinar. 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 Estúpido. 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 Idiota 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 Trovão 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 Célula 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 Futuro 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 Especialmente 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 Ríquido líquido líquido examinar examinar estúpido estúpido forno forno culpa culpa idiota idiota trovão trovão célula célula a futuro a futuro especialmente 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 descobrir 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 Quadra 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 Registro 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 De fato De fato De fato De fato Crescer 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 Descrever 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 Maçante 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 Claro 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 Deslizar 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 Menção 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 Descobrir Descobrir Quadra Quadra Registro 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 De fato De fato Crescer 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 Descrever Descrever Maçante Maçante Claro 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 Deslizar 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 Menção Menção Providenciar 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 Dívida 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 Azidar 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 Montanha 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 Arrumado 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 Morto 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 Imenso 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 Cura 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 Floresta Floresta TENDÊNCIA PROVIDENCIAR PROVIDENCIAR DÍVIDA DÍVIDA ASIDAR ASIDAR MONTANHA MONTANHA ARRUMADO ARRUMADO MORTO MORTO Imenso CURA CURA A FLORESTA TENDÊNCIA TENDÊNCIA COMPARQUILHAR 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 JÁ 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 Joelharia 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 Machucar 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 Gesto 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 Abençoe 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 Contrasts 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 Comunicar Aceita 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 Desastre 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 Compartilhar Compartilhar Já 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 Joelharia 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 Machucar Machucar Gestos 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 Abençoe 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 Comunicar Comunicar Aceita 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 Desastre 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 Entra 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 Nível Função 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 Coisa 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 Sessão 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 Contato 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 Horror 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 Limitaz 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 Adulto 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 Greve 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 Entre Entre Nível Nível Função Função Coisa Coisa Sessão Sessão Contato Contato Horror Horror Limitar Limitar Adulto Adulto Greve Greve Inventar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Anunciar 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 Suceder 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 Consiste 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 Plano 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Tertaruga 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 Complexo 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 Lista 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 Inventar Inventar Além disso Além disso Além disso Anunciar 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 Suceder Suceder Consiste 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 Plano Plano Assim sendo Assim sendo Amor Tertaruga 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 ligo Tertaria Tremamento Lisboja Tertaruga Arquim 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 Precida 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 Arquim Trimestre 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 Ilha 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 Bahia Vista 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 Perfeito 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ocorrer 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 Incentivar 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 Arco Possível Possível Trimestre Trimestre Ilha Ilha Bahia Bahia Vista Vista Perfeito Perfeito Lidar com Lidar com Ocorrer Ocorrer Incentivar 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 Memória 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 Polo 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 Personagem 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 Garganta 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 De acordo De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Extensão 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 Subir 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 Compor 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 Pauzinho Pauzinho Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Memória Memória Pau Pau Personagem Personagem Garganta Garganta De acordo com De acordo com Extensão Extensão Subir Subir Compor 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 Pauzinho Pauzinho Pedir emprestado Pedir emprestado Receber 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 Resultado 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 Amilidade 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 Decidir 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 Assindo 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 Ácido Entrada 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 Mobília 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 Mobrar 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 Depressivo 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 Escriturário 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 Resultado Resultado Habilidade Habilidade Decidir Decidir Acido 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 Entrada 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 Mobília 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 Dobrar 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 Depressivo 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 Escriturário 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 seu seu batida 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 grau 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 prata 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 efeito 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 amplo 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 peça 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 prisão 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 seu 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 batida batida grau grau efeito 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 Excitar Fio Fio Amplo Amplo Peça Peça Prisão Prisão Sangue 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 Escravo 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 Proteger 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 Elétricum 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 Opinião 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 Lançar 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 Perder-se 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Aceno com a cabeça Deserto 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 Sangue Sangue Escravo Escravo Proteger Proteger Elétrico Elétrico Opinião Opinião Lançar Lançar Perder-se Perder-se Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Deserto Deserto Univave 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 Brigo Brigo Perigo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Charme 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 Comparecer 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 Curso 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 Elvo 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 Compra 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 Evento 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 Cerebro 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 Unidade Unidade Perigo 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 Um negócio Um negócio Charme Charme Comparecer 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 Curso 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 Alvo 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 Cerebro 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 Maconha 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 Osso 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 Educavam 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 Pulsada 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 Força 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 Nem 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 Menor 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 Orgulho 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 Ordem 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 Ceremonia 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 Maconha Maconha Osso Osso Educado Educado Pulsada 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 Força Força Nem Nem Menor 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 Orgulho Orgulho Ordem Ordem Ceremonia 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 Mente 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 Dicionário 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 Viagem 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 Maravilha 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 Cebola 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 Companheiro 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 Ordenar 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 Liberar 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 Pervar 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 Mente 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 Dicionário 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 Recioso Recioso Viagem 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 Maravilha 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 Cebola Cebola Comentura 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 PROVAR MASTIGAS COMPARAR COMPARAR MILITARES 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 ESTRANJAR-ME 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 CAPAZ 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 RESPOSTA 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 Pressa 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 Forma 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 Oceano 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Mastigar Mastigar Comparar Comparar Militares Militares Estrangeiro Estrangeiro Capaz Capaz Resposta 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 Pressa Pressa Forma 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 Oceano 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Aluno 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 Filme 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 Equilibrar 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 Cultura 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 Supurar 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 Dentro 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 Falso 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 Especial 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 Prémio 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 Necessário 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 Aluno Aluno Filme Filme Equilibrar Equilibrar Cultura Cultura Superar Superar Dentro Dentro Falso Falso Especial Especial Prémio Prémio Necessário Necessário Perdoar 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Difícil 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 Importam 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 Cadaia Cadaia Cadeia 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 Conduzir 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 Momento 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Moeda 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 Perdoar Perdoar Aeronave 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 Importam, cadeia, cadeia, conduzir, conduzir, momento, momento. A não ser que, a não ser que, mueva, mueva, gramática, gramática, gramática. Com tudo. Com tudo. Com tudo. Com tudo. A principal. A principal. A principal. A principal. A principal. A principal. Colar. 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 Depender. 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 Experiência 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 Cruz 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 Vale 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 Amostra 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 Gramática Gramática Contudo Contudo A principal A principal Recuperar Recuperar Colar Colar Depender Depender Experiência 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 Cruz 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 Val Val Amostra 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 Despertar 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 Agulha 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 Algodão Algodão Trancar 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 Cronograma 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 Defender 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 Ganho 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 Soma 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 Relatório 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 Despertar 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 Agulha Agulha Ábito Ábito Algodão 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 Trancar 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 E Homem Cronograma 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 E Cronograma Cronograma DEFENDER DEFENDER E stehen 時間 い Ganho Ganho Soma Soma Relatório Relatório Borboleta 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 Manga 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 Real 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 Até 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 Função 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 Marinha 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 Redação 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 Excelente 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 Comércio 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 Tradição 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 Borboleta Borboleta Manga 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 Real 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 Até Até Função 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 Marinha 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 Redação Redação Excelente 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 Comércio Comércio Tradição Tradição Deve 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 Perambular Perambular Situação 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 Fechar Desperdício 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 Adolescente 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 Tarifa 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 Sofra 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 Obedecer 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 Perambular Perambular Situação Situação Fechar Fechar Desperdício Desperdício Adolescente Adolescente Tarifa Tarifa Sofra Sofra Obedecer Obedecer Importante Importante Previsão 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 Departamento 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 Propriedade 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 Bate 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 Papo Divertir Deveria 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 Próprio 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 Classificação 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 Pena 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 Humor 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 Previsão Previsão Departamento 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 Propriedade Propriedade Bate-papo Bate-papo Divertir 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 Deveria 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 Próprio 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 Classificação Classificação Pena Pena Humor 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 Proveja 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 Aventura 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 Objetivo 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 Murciaria 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 Pia 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 Iumento 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 Ninho 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 Aguentar 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 Droga 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 Acontecer 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 Proveja Proveja Aventura Aventura Objetivo Objetivo Mociaria Mociaria Pia Pia Elemento Elemento Ninho Ninho Aguentar Droga Droga Acontecer Acontecer Completo 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 Vários 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 Liberdade 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 Bravo 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 Morango 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 Lógico 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 Gritar 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 Provista 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 Repolho 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 Molhado 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 Completo 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 Vários Vários Liberdade Liberdade Bravo 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 Morango 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 Lógico 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 Melgano Gritar Morango Rebolgão ситуa Rompão Geocampo Molhado Vaso 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 Ganhar 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 Inimigo 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 Destruir-se 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 Cansado 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 Igual 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 Cansado Cansado Shannon Ganhar Ganhar Inimigo Inimigo Destruir-se Destruir-se Qualidade Qualidade Cansado Cansado Inveja Inveja Igual Igual Guarda Cego 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 Graduado 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 Formato 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 Empresa 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 Excavação 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 Erro 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 R Sólido 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 Sveiro 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 Envergonhado 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 Criu 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 Selecionar 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 Graduado Graduado Formato Formato Empresa Empresa Excavação 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 R R Solidou 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 Sveiro Sveiro Envergonhado 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 Criu Criu Selecionar 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 Gerir-te. Gerir-te. Reduzir. 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 Documento. Documento. Voto. 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 VOTO Internacional 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 Acidente 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 Introduzir 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 Derramar 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 Durido 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Gerir. Gerir. Reduzir. Reduzir. Documento. Documento. Voto. Voto. Internacional. Internacional. Acidente. Acidente. Introduzir. Introduzir. Derramar. Derramar. Durido. Durido. Indicator. 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 Médio 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 Custo 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 Fortuna 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 Secretário 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 Cemento 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 Chateado 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 Rezao 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 Casal 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 Índice Índice Médio 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 Custo 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 Foco 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 furnace Non Focomo Fortuna 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 Cementes. Chateado. Chateado. Razão. Razão. Casal. Casal. Guia. 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 Renda. 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 Andorinha. Renda. Andorinha. Andorinha. Aviante. 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 Folha Senhores De várias De várias De várias De várias Perda 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 Circa 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 Espalhar 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 Guia Guia Renda Renda Andorinha 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 Aviante 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 Folha Folha Senhor 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 De várias De várias Perda Perda Circa 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 Espalhar 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 Parece Parece Apres 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 Past Apres 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 Disposto 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 Valor 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 Raramente 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 Ferver 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 Fluxo 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 Segue 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 Exato 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 Capitão 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 Disposto. Valor. Valor. Raramente. Raramente. Ferver. Ferver. Fluxo. Fluxo. Segue. Segue. Exato. Exato. Capitão. Capitão. Oferta. 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 Tribunal. 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 Exército. 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 Sotaque. 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 Altamente. 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 Solo. 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 Epezar. 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 Apesar Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Partida 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 Em 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 Oferta Oferta Tribunal Tribunal Exército Exército Sotaque Sotaque Altamente Altamente Solo Solo Apesar 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 Por pouco Por pouco Partida 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 Em 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 Respeito 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 Junção 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 Oficial 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Farinha 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 Farinha. Significar. 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 Transmissão. 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 Tímido. 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 Caçar. 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 Respeito. Respeito. Mentira. 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 Junção. Junção. Oficial. Oficial. Que diz respeito. Que diz respeito. Farinha. Farinha. Significar. Significar. Transmissão. Transmissão. Tímido. Tímido Caçar Caçar Peso 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 Nação 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 Peso 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 Carreira 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 Existir 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 Masculino 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 Pressione 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 Travesseiro 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 Casar 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 Peler 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 Peso Peso Nação Nação Prejuízo Prejuízo Carreira Carreira Existir Existir Masculino Masculino Pressione Pressione Travesseiro Travesseiro Casar Casar Poder Poder Queimar 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 Músculo 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 Planeta 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 Calor 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 Carvão 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 Intentar 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 Tender 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 Intentar 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 Inteligente Inteligente Polo 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 Queimar Músculo Músculo Planeta 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 Calor 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 Carvão Carvão Intentar Intentar Tender Tender Antepassado Antepassado Inteligente Pol Pol Fábrica 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 Paz 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 Diário 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 Dividir 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 Simples Simples Aumentar 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 Insistir 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 Congelar 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 Louco. Fábrica. Fábrica. Paz. Paz. Diário. Diário. Dividir. Dividir. Simples. Simples. Aumentar. Aumentar. Muito. Muito. Insistir. Insistir. Congelar. Congelar. Louco. Louco. Golpe. 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 Nota. 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 Verbeiro. 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 Entrar. 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 Juiz. 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 Exportar. 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 Hospedeiro. 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 Vitória. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Golpe. Golpe. Nota. Nota. Chorar. Chorar. Verbeiro. Verbeiro. Entrar. Entrar. Juiz. Juiz. Exportar. Exportar. Hospedeiro. Hospedeiro. Vitória. Vitória. Algum lugar. Algum lugar. Sabedoria. 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 Tor. 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 Fêmea. 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 Física. 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 Resolver. 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 Cumprimento. 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 Evitar. 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 Lá. 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 Desaparecer. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sabedoria. Sabedoria. Tor. 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 Fêmea. Fêmea. Física. Física. Resolver. Resolver. Desaparecer. Comprimento. Comprimento. Evitar. Evitar. Lá. Lá. Desaparecer. 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 Sempre que. Sempre que. Bastante. 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 Viver. 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 Justo. 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 Rápido. 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 Permitir. 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 Cunitars. 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 Olavo. 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 Ao lado, movimento, 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 movimento. Facto, língua, língua, língua. Língua, bastante, bastante. Dever, dever. Justo, justo. Rápido. Rápido. Permitir. Permitir. Cunitar. Cunitar. Ao lado. Ao lado. Movimento. Movimento. Facto. Facto. Língua. Língua. Conquistar. 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 Arien. 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 Nós Nós Apertar 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 Combestível 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 Diretor 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 Cumprimentar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Frase 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 Capacidade 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 Conquistar Conquistar Área Área Nós 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 Apertar Apertar Combustível Combustível Diretor 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 Cumprimentar 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 Em voz alta Em voz alta Frase 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 Capacidade 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 Vantagem 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 União 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 Propósito 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 Exigem 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Mês 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 Diário 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 Castelo 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 Massivo 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 Elogio 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 Vantagem Vantagem União União Propósito Propósito Exigem Exigem Em vez Em vez Mês Mês Diário Diário Castelo Massivo 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 Elogio Elogio Surpresa 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 Salto Salto Solto Salto Temperatura 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 Cução 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 Contratar 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 Diabo 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 Promessa 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 Principio 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 Po 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 Latido 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 Surpresa 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 Salto Salto Temperatura Temperatura Po 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 Diabo Promessa Promessa Princípio Princípio Pó Pó Latido Latido Funcionários 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 Difundido 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Colheita 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 Corrigir 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 Orar 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 Refeição 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 Relação 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 Lei Lei, 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 relativo, 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 relativo. Funcionários, funcionários, difundido, difundido, o suficiente, o suficiente. Colheita Colheita Corrigir Corrigir Orar Orar Refeição Refeição Relação Relação Lei 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 Relativo 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 Padronizar 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 Ângulo 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 Balanço 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 Buraco 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 Clima 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 Violento 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 Costa 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 Anjo 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 Levantar 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 Padronizar 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 Ângulo 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 Sp enjoyment Balanço 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 Broken Buraco Buraco Clima Clima Violento Violento Costa Costa Anjo Anjo Levantar Levantar Prazer 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 Querida 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 Amarbo 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 Afeiçoado 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 Perceber 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 C C Conveniente 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 Resistente 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 Alvorecer 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 Falhou 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 Prazer Prazer Querida Querida Amarbo Amarbo Afeiçoado Afeiçoado Perceber Perceber Se Conveniente Conveniente Resistente Resistente Alvorecer Alvorecer Falhou Falhou Reparar 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 Região 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 Escalar 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 Comum 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 Possivelmente 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 Repítulo 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 Capítulo Salário 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 Repetir Repetidos 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 Rembruso Embruso 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 Rabo 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 Reparar Reparar Região Região Escalar Escalar Comum Comum Possivelmente Possivelmente Capítulo Capítulo Salário Salário Repetir Repetir Embrulho Embrulho Rabo Rabo Independente 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 Geral 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 D-Rotten 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 Transporte 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 Confortável 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 Exvição 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 Suave 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 Preparar 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 Mensagem 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 Altura 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 Independente Independente Geral Geral Derrota Derrota Transporte Transporte Confortável Confortável Exibição Exibição Suave Suave Preparar Preparar Mensagem Mensagem Altura Altura Tampa 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 Admirar 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 Solitário 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 Alma 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 Ampla 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 Vista 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 Culpado 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 considerar considerar sobrinho 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 pálido 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 tampa tampa admirar admirar solitário solitário alma alma ampla ampla vista vista culpado culpado considerar considerar sobrinho 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 pálido 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 lavanderia 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 romântico 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 tecnologia 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 Honra 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 Universidade Universidade Univercidade Universidade Arma 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 Plasão Auxiliado 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 Escopo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Lavanderia Lavanderia Romântico Romântico Tecnologia Tecnologia Honra 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 Universidade Universidade Arma Arma Plasão 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 Auxiliado 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 Escopo Escopo Em vez de Em vez de Em vez de Voar 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 Borracha 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 Diligente 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 Leve 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 Adormecido 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 Salve 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 Empréstimo 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 Natureza 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 Degrau 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 Consultório 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 Voar 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 Borracha 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 Diligente 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 Leve 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 Adormecido 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 Salve 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 Empréstimo 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 Natureza 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 Degrau 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 Consultório 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 Discutir 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 Vergonha 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 De repente De repente De repente De repente Chefe 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 Trigo 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 Instante 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 O 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 TEMPLO 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 O O O O O De repente De repente Chef Chef Trigo Trigo Instante Instante Ou Ou Carpinteiro Carpinteiro Campo Campo Templo Reunçar 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 Ansioso 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 Público 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 Convidado 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 Cotevelo 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 Enganar 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 Aconselhar 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 Seguro 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 Aparecer 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 Tentativa 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 Reunçar Reunçar Ansioso Ansioso Público Convidado Convidado Cotevelo Cotevelo Enganar Enganar Aconselhar Aconselhar Seguro Seguro Aparecer Aparecer Tentativa 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 Ansioso 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 Todo 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 Todo. Reforma. 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 Impressionar. 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 Causa. 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 Trabalho. 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 Acreditam. 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 Pertencer Grosseiro 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 Ansioso Ansioso Todo Todo Reforma Reforma Impressionar Impressionar Causa Causa Trabalho Trabalho Acreditam Acreditam Exceto Pertencer 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 Grosseiro Grosseiro Luta 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 Exemplo 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 Local, 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 dúvida, dúvida. Rota, 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 rota. Casamento, casamento. Casamento, casamento. Animado, animado. 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 Junte-se. Junts. 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 Luta. Luta. Truque Truque Exemplo Exemplo Dificilmente Dificilmente Local Dúvida Dúvida Rota Rota Casamento Casamento Animado Animado Junte-se Junte-se Durante 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 Cintura 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 Esforço 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 Falta 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 Geração 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 Imposto 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 Espaço 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 Paciente 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 Cidadão 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 Importar 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 Durante 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 Cintura Cintura Esforço Esforço Falta 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 Geração Geração Imposto Imposto Espaço 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 Paciente 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 Cidadão Cidadão Importar Importar Taxa 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 Secum 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 Século Névoa 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 Estômago 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 Segredo 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 Educar 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 Multiplicar 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 Chão 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 História 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 Taxa Taxa Século Século Névoa Névoa Estômago 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 Segredo Segredo Educar 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 Dinheiro 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 Multiplicar Multiplicar Chão 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 História 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 Eleger Eleger Multidão 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 Solta 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 Lame Lame Lama Lama Nativo 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 Rastrear 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 Sem 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 Caminho 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 Unha 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 Além 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 Eleger 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 Multidão Multidão Solta 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 Lama Lama Nativo Nativo Rastrear 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 Unha. Além. Além. Pelistra. 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 Dor. 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 Academia. 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 Estrutura 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 Pouco 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 Estranho 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 Antigo 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 Envolver 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 Remédio 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 Potes 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 Palestra 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 Dor Dor Academia 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 Estrutura 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 Pouco Pouco Estranho 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 Antigo 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 Envolver 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 Remédio 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 Potes 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 Servir 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 Marco Marca 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 Durante 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 Dobra 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 Através 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 Imagem 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 Globo 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 Porto 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 Com Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Tal 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 Servir 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 Marca 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 Grande 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 Dobra Dobra Graça Através 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 Outro Ultra Desclarat снимar Self Globo Ham Porto Porto Com um ouro Com um ouro Tal Tal Período 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 Tempestade 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 Pipa 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 Pilosos 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 Ainda 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 Doença 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 Sentido Sentido Bombear 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 Emprestar Período Tempestade Tempestade Pipa Pipa Pelosos Ainda Ainda Sussurro Sussurro Doença Doença Sentido Sentido Bombear Bombear Emprestar Emprestar Amizade 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 Concentrado 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 Universo 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 Retorna 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 Torre 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 Visão 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 Enquanto 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 Cancelar 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 Medo 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 Batalha 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 Amizade Amizade Concentrado Concentrado Universo Universo Retorna Retorna Torre Torre Visão Visão Enquanto Enquanto Cancelar Cancelar Medo Medo Batalha 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 Campanha 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Tarefa 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 Útil 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 Acima 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 Vásico 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Negar 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 Seir 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 Magra 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 Campanha 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Tarefa 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 Útil Tarefa Tarefa Confiar em. Confiar em. Negar. Negar. Sair. Sair. Magra. Magra. Riqueza. 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 Desafio. 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 Convite. 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 Desenvolve. 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 Perfeito. Prefeito 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 Certeira 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 Superfície 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 Piloto 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 Relaxar 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 Cru 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 Riqueza Riqueza Desafio Desafio Convite Convite Desenvolve Desenvolve Prefeito Prefeito Certeira Certeira Superfície 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 PILOTO PILOTO salts TrainR R thu Relaxar Relaxar Cru 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 Romance 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 Alongo 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 Inundar 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 Calma 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 Costumeiro 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Talento 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 Júnior 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 Frente 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 Variar 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 Romance Romance Ao longo Ao longo Inundar Inundar Calma Calma Costumeiro Costumeiro Em outro lugar Talento Talento Júnior Júnior Frente Frente Variar Variar Selvagem 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 Produzir 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 Lidar 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 Personalizadas 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 Penir 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 MULHARES MULHORES OPERAR 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 NERVOSO 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 ESITAR 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 ESPERIMENTAR 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 Lidar. Lidar. Personalizadas. Personalizadas. Tenir. Tenir. Melhor. Melhor. Operar. Operar. Nervoso. Nervoso. Evitar. Evitar. Experimentar. Experimentar. Poluir. 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 Sombra. 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 Sincer. 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 Fornecem 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 Conjunto 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 Mordida 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 Vão 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 Curioso 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 Médico 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 Poluir 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 Sombra 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 Tem Conjunto 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 Curioso Médico Médico Mistério Mistério Comprimido 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 Fresco 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 Alarme 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 Vizinho 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 Conversação 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 Areia 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 Pissajairo 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 Concurso 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 Admitem 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 Tosse 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 Comprimido Comprimido Fresco 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 Alarme 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 Vizinho Vizinho Conversação Conversação Areia 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 Pissajairo 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 Admitem Tosse Tosse Juventude 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 Provável 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Preferir 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 Corredor 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 Trilho 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 Maneira 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 Reclamar 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 Minguem 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 Vela 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 Juventude Juventude Provável 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 Avise Prévio Avise Prévio Preferir Preferir Corredor Corredor Trilho 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 Maneira 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 Reclamar Reclamar Ninguém Ninguém Vela Vela Certo 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 Entijar 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 Senhor 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 Entresse Entresse Interesse 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 Sujeito 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 Média 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 Expressar 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 Solteiro 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 Exercício 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 Extremo Acordado 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 Certo Certo Enterrar Enterrar Senior Senior Interesse Interesse Sujeito Sujeito Média Média Expressar Expressar Solteiro Solteiro Exercício Exercício Acordado Acordado Ervilha 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 Nomeas 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 Jurar 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 Abaixo 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 Patrão 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 Cultar 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 Péle 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 Conter. Ervilha. Ervilha. Meio ambiente. Meio ambiente. Nomear. Nomear. Atrás. Atrás. Jurar. Jurar. Abaixo. Abaixo. Patrão. Patrão. Cultar. Cultar. Pelo. Pelo. Conter. Conter. Roubar. 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 Acho. 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 Sobrinha. 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 Ferramenta. 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 Teto. 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 Fundo. 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 Préve. 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 Silêncio. 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 Silêncio Faculdade 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 Voz Voz Vos Vos Roubar Roubar Acho Acho Sobrinha Sobrinha Ferramenta Ferramenta Teto Teto Fundo Fundo Breve Breve Silêncio Silêncio Faculdade Faculdade Voz Voz Semiante 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 Tesouro 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 Desouro Dúzia 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 Poema 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 TIGELA 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 PREÇO 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 VERDADE 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 HONESTO 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 ROCHE 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 SENIANTE 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 TESOURO TESOURO DÚZIA DÚZIA POEME 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 SUPERIOR SUPERIOR TIGELA TIGELA PREÇO 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 VERDADE 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 HONESTO 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 ROCHE 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 CORAZEM 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 GOSTO 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 Diminuir 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 Gigante 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 Imagina 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 Pista 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 Guax Guax Humano 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 Conta 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 Engenso Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Coragem Coragem Gosto Gosto Diminuir Diminuir Gigante Gigante Imagina Imagina Pista Pista Gosto Gosto Humano Humano Conta Conta Muito pequeno Muito pequeno Jornal 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 Continuar 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 Prática 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 Complicado 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 Perdão 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 Aldeia Solgad 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 Limora 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 Prazo 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 Picante 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 Jornal Jornal Continuar 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 Prática Prática Complicado Complicado Perdão 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 Aldeia 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 Soldado Soldado Limora 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 Prazo 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 Picante 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 Milhão 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 Contra 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 Esfregar 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 Fundição 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 Escorregar 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 Aplique 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 Surdo 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Montante 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 Milhão Milhão Contra 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 Esfregar Esfregar Fundição Fundição Escorregar Escorregar Aplique Aplique Águia Águia Surdo Surdo Fumaça Fumaça Montante Montante Dvícar 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 Efronteira 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 Confundir 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 Problema 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 Ativo 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 Espero 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 Comunidade 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 Respiração 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 Guerra 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 Inferno 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 Debicar Debicar A Fronteira A Fronteira Confundir Confundir Problema Problema Ativo Ativo Espero Espero Comunidade 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 Respiração Respiração Guerra 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 Inferno 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 Obrigado.